O poder público passar para a iniciativa privada certos cuidados, por exemplo, como trevos em SCs, praças públicas que estão praticamente abandonadas. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, o podcast Jogo Rápido da Lesc, que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou João Guedes, estou aqui com a minha colega Ludmila Gadotti para conversar com o deputado Nilson Berlanda, do PL, sobre a lei de apadrinhamento de espaços e equipamentos públicos. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto, como funciona esse processo de apadrinhamento? Ok, essa lei, o número dela é 18745, um projeto desse deputado, sancionado pelo governador Jorginho Mello em 16 de novembro de 2023, demonstra o interesse do poder público passar para a iniciativa privada certos cuidados, por exemplo, como trevos em SCs, praças públicas que estão praticamente abandonadas. Eu quero citar um exemplo aqui na frente da Assembleia, não sei se essa praça é do município do Estado, mas ela está em frente à Assembleia, está na frente do Tribunal de Justiça, na frente do Tribunal de Contas e praticamente abandonada. Poderia simplesmente a própria Assembleia estar fazendo embelezamento, plantando flores, cuidando. Mas o interessante mesmo dessa lei é que a iniciativa privada se envolva nesse caso, dando ao Estado toda a liberdade para que ligasse com educação, com saúde e com outras obras. E pegando uma praça abandonada, uma praça que está praticamente abandonada, eu diria assim, sem aquele devido cuidado, a empresa da iniciativa privada pode adotar essa praça, esse trevo e fazer um embelezamento, plantar flores, cuidar daquele local. Por que não, talvez até, dependendo da praça, instalando equipamento para ginástica, para fazer com que a população use esses espaços que estão, de uma certa forma, abandonados. Essa lei já está em vigor desde 2023, o senhor apresentou esse projeto de lei ainda em 2022. O que motivou o senhor, o senhor conhecia alguma experiência nesse sentido, o que motivou o senhor a apresentar essa proposta? Eu sou empresário na cidade de Curitibano, e lá tem um trevo de uma BR, um trevo bem na entrada principal da cidade. E num determinado momento eu adotei o trevo. E fazia todo aquele cuidado colocando algumas placas com o nome da empresa. E fortes elogios, e muitas pessoas que passavam ali, acabavam fotografando e mostrando, olha, que bom que a empresa adotou um trevo, que estava abandonado. E agora, um trevo bonito, com flores. E através dessa ideia, é que veio então essa sugestão para a minha equipe de gabinete, para que a gente criasse esse projeto. Esse é um projeto voltado à iniciativa privada e com empresas, tanto da indústria como do comércio. E também, através do Estado, que seja adotado também as praças dos municípios. Que o prefeito, poxa, ele não está cuidando daquele determinado local. A iniciativa privada gostaria de ter um olhar diferente e que ele a autorize. A lei facilita tanto o prefeito como o Estado para que faça essa doação temporária e que o empresário adote, então, para ter os devidos cuidados naquele local abandonado. O senhor está acompanhando a aplicação dessa lei. Tem iniciativas já em andamento? Olha, na minha cidade, tem alguns casos lá que já estão em andamento. No Estado, eu ainda não percebi ninguém fazendo essa ação. Mas, eu acho que depende muito da minha equipe, desse deputado, para divulgar essa lei que está permitida. E fazer com que o Estado, o governador sancionou, consiga conceder. E, através dessa lei, que ela é estadual, acaba concedendo também para os municípios. E eu tenho certeza que Santa Catarina ficará muito mais bonita do que está. Então, a partir de agora, a ideia é adotar algumas ações para estimular que essa lei seja aplicada, que mais empresas aproveitem essas possibilidades trazidas por essa lei. Exatamente. Eu falava com a minha equipe de publicidade e propaganda, marketing, para que a gente faça alguns vídeos, faça alguns comentários nesse sentido, para que Santa Catarina realmente perceba que está na hora de conceder para a iniciativa privada. A iniciativa privada, quando ela quer, ela faz, ela executa. E tem toda a liberdade de colocar a propaganda, né? Ou seja, qual for a empresa, coloca a plaquinha lá, divulgando o nome da empresa. Claro que dentro da autorização do próprio... A própria lei tem alguns parâmetros para essa publicidade. Podemos colocar uma placa enorme lá no trevo. Mas, que seja, essa praça, esse trevo, foi adotado pela empresa Berlanda. Um exemplo. É isso que nós queremos. Deputado Nilson Berlanda, do PL, muito obrigada pela sua participação. Obrigado pela oportunidade. E eu espero que os catarinenses adotem, a partir desse momento, passem a adotar as nossas praças e trevos em Santa Catarina. Perfeito. Muito obrigado, deputado. E esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da LESC. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga nos acompanhando e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho